Música Não adianta, o verão chegando, a gente começa a querer colocar um vestido, deixar os braços de fora E claro, não é? Que além dos tratamentos que a Vivense tem, pra deixar o corpo em dia, pra deixar os braços de fora, as pernas de fora A gente também consegue se bronzear com toda a segurança através do jet bronze, não é Mônica? Isso, o jet é totalmente seguro, como passou o inverno, muitas pessoas não foram viajar Então tu vai botar agora, começa a dar um calorzinho, vai botar uma regatinha, aquele braço branco A gente não se sente confortável de estar branquinha É, porque quando a gente tá mais clara, parece que tudo aumenta Claro Então o bronze, o bronze nos deixa assim, a gente sai se sentindo mais magra É, durante o inverno, normalmente as pessoas fazem o bronze antes de tomar festa Isso Não é um evento importante, mas no verão, gente, realmente, a Mônica tem toda a razão, a gente se sente mais clara E é até interessante fazer o bronze antes de pegar sol Sim Porque tu já vai bronzeado, então tu não te atira Claro, tu não te preocupa Tu fica lá e passando, o protetor, não tem problema de tu pegar o sol com bronze Tu já vai bronzeando aos poucos, quando tu vê o jet saiu e tu já tá bronzeado É verdade, só uma coisa super importante, gente O fato de a gente estar com o jet não quer dizer que a pele já está Não, a gente precisa passar o filtro Tem que passar o filtro solar Ele é só um alto bronzeamento que a gente faz Mas ele não tem um fato de proteção Mas ele também protege a pele E o jet bronze, todo mundo sabe que é muito aprovado pelos dermatologistas Porque tu não precisa te atirar os benefícios do sol, não é? E a gente consegue uma cor, assim, de um mês de praia com uma única sessão E a gente consegue dosar a intensidade da pessoa que agora não quer sair muito bronzeada já Tanto que mais suave, douradinho, tu sai já pra botar a pele mais de fora E conforme o verão vai chegando, a gente vai aumentando a intensidade É, eu sou fã do jet e eu acho que é o meio mais seguro que a gente tem, não é? É, o sol ele é acumulativo Hoje a gente está bonita bronzeada e no futuro a gente não sabe Não, e contando que a gente bronzeada fica mais bonita Porque as roupas real são mais, os dentes parecem mais seguros A gente parece bem mais feliz bronzeada A gente se sente mais segura, não é? Mônica, eu quero te fazer uma perguntinha antes de nós terminarmos Como vocês sabem, a Mariana Gobi, que é blogueira, ela aceitou o desafio aqui da Vivência Para entrar em forma e correr na praia de biquini branco Que responsabilidade Pois é, eu tenho acompanhado as postagens da Mariana E a Mariana falou muito sobre carboxy que ela está fazendo E muitas pessoas têm dúvidas sobre a carboxy terapia Mas ela é muito eficiente Sim, a carboxy é um tratamento que não é novo no mercado Mas ele tem, ele é muito eficiente Ele tem, na maioria dos casos que a gente trata, a gente tem um bom resultado Ele trata o que? A gente faz, geralmente, tratamentos combinados, né? Mas a carboxy terapia eu posso tratar tanto gordura, celulite e flacidez Tudo depende da região que eu vou aplicar e de como eu vou aplicar A gente pode fazer no abdômen Claro O gás é injetado, ele entra e faz a quebra das células de gordura Então a gente vai com a quantidade física, bebendo água, a gente vai eliminando Na celulite é a mesma coisa A maneira que é aplicada, ele é diferente, mas ele consegue tratar os dois casos E as pessoas falam muito de medo da dor, né? Mas eu acho, gente, assim, que a mulher, tudo tem o seu preço, não é, Mônica? Então na hora que dá aquela dorzinha que não é uma dor É só pra quem é muito sensível mesmo Não, assim, o que eu posso te falar sobre a dor Ela é suportável É suportável Tem pessoas que dormem, que nem sentem a dor Tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, mas assim, elas se queixam na primeira A segunda, a terceira, elas já nem sentem mais Sabe, Mônica, que eu fiz uma vez carboxy quando eu quebrei a minha perna E daí, claro, fica muito tempo engessada e fica uma parte meio... Sim, sim Uma flacidez, né? Sim, até porque é secar É, e eu fiz a carboxy, foi muito bom e eu não senti dor É, vai de pessoa pra pessoa Não adianta falar, minha amiga fez, não aguentou de dor Também tudo eu posso dosar a intensidade que eu coloco Eu falo com a pessoa, ah, eu vou colocar hoje um pouquinho menos Me diz como é que tá, posso aumentar, vamos diminuir Até porque aqui as pessoas são tratadas individualmente, não é? Isso, é a proposta da clínica Então, ó, dá pra regular a dor, sim E a Vivência fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 126 Com estacionamento e não esteve, gente Comece já, até porque a Vivência faz um trabalho muito honesto, muito sério E com muita responsabilidade Até semana que vem com mais Vivência